Opa, vamos nessa, venha com a gente, você é o nosso convidado, daqui a pouco o jogo começa, tá tudo pronto, aqui quem fala é Gustavo Villani, acompanhado pelo grande Caio Ribeiro, a Ligue 1 vem cheia de emoção pra você, ao vivo daqui a pouquinho, é Rennes contra Paris Saint-Germain. Vamos ver o que os treinadores prepararam pro jogo de hoje, eu tô na expectativa de uma grande partida, super ofensiva, eu espero um jogo movimentado pra quem veio assistir aqui no estádio. Agora eu quero ver o Caio responder, quem foi o campeão brasileiro de 1987, descasca esse abacaxi aí amigo. Você é muito traíra Villani, eu vou falar o seguinte, o que eu posso dizer é que o Flamengo foi campeão do módulo verde e do amarelo foi o esporte, mais do que isso, pergunta lá pra CBF e me deixa fora dessa polêmica. Icardi, bateu pro gol, gol! De um time elétrico que abre o placar, vamos no comecinho! Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe, que enfiada de bola entre a zaga. E aí não deu pro goleirão. A finalização foi direta, no canto, ali pertinho. Camavinga. Impedimento, ele tentou se livrar da zaga, queimou a largada. O Romário era um espetáculo nesse tipo de jogada, ele atrasava a passada. Marco Verratti. Abdudi Alô. Da Silva. Ramari Traorê. Camavinga. Vem o time no ataque. Passes de qualidade, o time vai girando a bola de pé em pé. Neymar. Mbappé. Neymar com ela. Mbappé. Paredes. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Marco Verratti. Icardi. Di Maria. Icardi com ela. Di Maria com ela. Porta fechada. Carimba. Jogo parado e pelo jeito fica só na advertência verbal, Caio. Essa passou, mas na próxima entrada forte, ele vai acabar tomando o cartão. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De quem não treme na frente do goleiro, o pênalti é bem batido. Olha a cobrança. O goleiro meio que tenta adivinhar o canto onde a bola vai. E não consegue adivinhar a cavadinha. Mérito do dobrador, Bilenê. E não conseguiu exatamente o seu якor poll Hass. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOL! GOOOOOOOL! Ventura do Paris Saint-Germain. Menino得 esse. Neymar. Devolve a bola para eles. Diz 11 Bola de pé em pé para tentar envolver o adversário Atenção, olha o gol Gol Para voltar para o jogo Botaram a marcação na roda e souberam esperar a hora certa para acelerar E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo Linda finalização de meia distância Mbappé Mbappé tem um passe cortado Da Silva Eles se mandam no ataque Bola enfiada com açúcar e afeto Defesaça cara a cara Ele virou um monstro Virou um muro para fechar o gol A defesa não acompanhou a jogada E ele teve que fazer tudo sozinho Foi bem demais o goleirão Cobrou na área Arrepia o cruzamento que era perigoso De Maria Ricciardi Neymar Paredes Recupera a bola Terrier Pode vir bola cruzada Diz 11 Corta a defesa na área Tivemos 3 gols Até aqui apita o árbitro final do primeiro tempo 2 a 1 no placar Na minha opinião ele fez um bom primeiro tempo Caio E você o que achou? Autoriza o árbitro Começa a segunda etapa Vitória parcial do PSG Metro a metro Do ataque Viu a chance Tocou Olha só Defesaça Ele se estica a todos A envergadura sensacional no lance O time está buscando uma chance para fazer o gol Os torcedores fazem barulho E querem o empate nesse escanteio Tem alteração na etapa final Estão atrás Querem a reação Vamos ver Bola direto Viaja para a área Interceptado Era bom o lance Pode vir bola cruzada Púrigo Kim Bembe Leu bem a jogada Intercepta Bem arremesso ali na frente O número 27 Idriss Aguei Púrigo Boa bola para correr Gol Ele empata o jogo Esse é o lance do gol Inicia com uma bola enfiada Desarrumando completamente a zaga E ele não quis inventar não Bateu no canto mais próximo E guardou Danilo Pereira Danilo Pereira Florenzi De alô E o árbitro apita pela última vez Tudo igual no placar Envia a bola para correr Envia a bola para correr Gol Gol Para abrir o placar Defesa-se ele se estica a todos A envergadura sensacional no lance Ele empata o jogo Ele empata o jogo E o árbitro Claro que ele empata o jogo